Bora fazer o teste corona. Covid pode ir até 2022. O que deu no meu teste... Bom dia, gente. Onde vocês estão? Acorda assim, ó. Bonitão. E assim a gente começa mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Joe. Já vou pedindo para vocês acharem aquele like, se inscreverem no canal se você não for inscrito, porque hoje o dia vai ser novo. Coloque aquele cintinho dos vlogs, porque... Nossa Senhora. O que é isso, Henrique? Tá gostosão, hein? Vou ficar, hein? Olha. Topoloski que treina nós. Tá tirando as medidas. Eita. Rafael Potoloski. Pra vocês verem os nossos treinos. Vendo esse treino seu aí, hein? Café da manhã. Ah, aham. Tranquilo. Tá comendo. Corta essa aí. Pegou você comendo e falando para não gravar. Chegou a hora, né, meus amigos? Umas semanas atrás, a galera tava falando que eu tava com corona, não sei o que, né? Tava com suspeita. Hoje chegou o dia. Aqui em São Paulo, eles estão fazendo os testes de drive-thru. Peguei o carrinho. Vamos lá fazer o meu teste. Será que nós leva máscara pra fazer o teste? Claro. Mas como que faz o teste, se vai de máscara? Tem que usar máscara sempre. É sangue? Não sei. Enfim, gente. Tem umas máscaras aqui já no carro. A gente está indo, nesse exato momento, pra um drive-thru de corona aqui em São Paulo pra gente fazer o teste. Ver se eu já tive, se eu não tive, se eu tenho agora. E se eu tiver, eu sei nem que... Desculpa, cara. Desculpa, cara. Isso aqui vai pra decoração lá de casa. Não tem como. Será que os caras vão me multar? Olha, tem um monte de gente vendo a gente. Desculpa, gente. Foi mal. Eu sou um péssimo ladrão. Já... Ixi, ó. Nem gastado tava pra divulgar pra vazar. Imagina se fosse fuga agora. E não consigo nem respirar direito com essa barra. Bora fazer o teste. Corora! Bom, gente. Drive-thru para Covid. Colocar máscara, né? Por causa do moço ali. Ajudando todas essas pessoas no drive-thru. Eu acho que ela vai falar pra gente parar de gravar, viu? Com certeza. Olá, tudo bem? Oi. Tava marcado agora para as 1h50. Só você vai fazer? Só eu. A galera tá curiosa em casa, Sini. A gente tá aqui. Eu tava mal. Vamos ver se eu já tive, né? Hoje em dia eu não sinto mais nada. Mas, pô, se você tá em casa e tem condições de fazer um teste drive-thru, gente, pesquisa um na sua cidade onde você pode fazer teste que já ajuda, viu? Covid pode ir até 2022, conforme a Harvard, viu? Eu confio na Harvard. Não sei vocês. Aqui é o comprovante de retirada pela internet. Aqui é RG e assinatura. Aqui é um termo questionário pra TNT, tá bom? Gente, até 3h vai chegar o teste pra mim lá em casa, viu? A gente vai saber daqui a 3h online. Gente, eu acho que o teste vai ser feito com meu sangue. Tipo, fura meu dedo, bota meu sanguezinho e vai ver se eu estou positivo ou se eu já tive, ou se eu estou negativo ou se eu tenho anticorpos. Faz assim com o dedo, por favor. Furinho, tá Luan? Uhum. Segura, por favor. Já venho, tá? Tá bom, obrigado. Furaram meu dedo. Estão colocando no negocinho do teste. E vamos ver se sai o resultado, sei lá, agora. Vai tirar até chegar em casa, por causa da poluição, quando contaminar. 3h sai o resultado na internet, tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Prontinho, boa tarde. Gente, fiz o teste daqui a 3h, sai o resultado em casa. Foi com sangue. Vamos fazer uma aposta pra ver o que eu tinha, mano. Eu acho que eu já tive. E eu acho que já curou. A minha mãe acha também que eu já tive. Zeni, você acha que eu já tive ou não tive? Ou provavelmente só foi mimimi? Qual foi o sintoma do CT? Ah, eu fiquei sem enxerar, né? Oi? Tem um vídeo meu cheirando assim, álcool. De boaça. É um CT. É o que eu acho. Enfim, vamos fazer umas outras coisas, já já a gente volta com o resultado. Desisto, não tem como. Essas luvas aqui, p***, tá difícil pra c*** colocar. Tá passando um negócio bonitinho pro vídeo. Nunca dá certo, mano. Vamos ver agora realmente o que deu no meu teste Covid. A minha mãe mandou aqui que ela recebeu no e-mail. Nossa, tô nervoso, cara. Eu fiquei fazendo live aqui o dia inteiro. Já faz um tempo, desde que a gente fez o teste. Faz o quê? Umas 5, 6 horas, então... Deixei pra abrir aqui no vídeo pra vocês. Vamos sentar, mano? Sentar pra conversar? Essa coisa é séria. Tô abrindo. Zeni. E o que está falando aqui? Está falando anticorpos LGG e anticorpos LGM. No LGG, você falou não reagente. Essa notícia é boa. É horrível. Eu não tenho anticorpos. É horrível? Porque eu não vou ter combate contra o corona, né? Ah, não sei. Ou era... Se tivesse positivo, eu estava com corona. E agora, gente? Tô em dúvida. E o anticorpos... Ah, o anticorpos... É. E o anticorpos LGM foi não reagente também. Foi aprovado por 2, 3 médicos aqui. Não sei o que vai acontecer agora. Mas... Temos que continuar nessas medidas de segurança. Pro Covid, sempre com a máscara, usando álcool em gel, com luva. E eu vou tentar, no máximo, trazer o melhor conteúdo pra vocês possíveis. Nas melhores medidas da quarentena, com pessoas também que já estão isolados, tá, gente? É só minha mãe ir pra Macaé, pois ela está no grupo de risco. E aí eu vou encontrar com meus amigos, que eu já estava antes da quarentena mesmo. A gente já estava meio que junto. E a gente vai se unir pra criar conteúdo maneiro pra vocês. Então, acho que vai ser maneiro. O pessoal tem que começar a sacar esse estilo. Gucci, 3 listras... O quê, cara? E a Nikezinha, no estilo. Tô em casa, mano. Beleza, a Nike com a Disney não combina. Mas nenhum dos dois me patrocinam e nós usamos logo tudo, né, mano? Ficou bonito, pelo menos. E combina com a máscara. Olha o Black. Aí, ó. Combina. Não? E essa máscara? Tem um detalhe. Eu tô vendo nenhum detalhe, não. Ah, então deixa... Se a galera viu, eles vão deixar nos comentários. Sei lá, se tiver muito comentário sobre isso, no próximo vídeo a gente conversa sobre. Sem Sene. Sem Nick fazendo crepioca. Que vergonha. Tá te dando uma aula, viu? Tá me dando uma aula. Porque eu não sei fazer crepioca. Sem fazer crepioca. Sem fazer crepioca. Sem Sene. Do Nordeste, diretamente, para São Paulo. Metendo. Ó. Que isso. Viu, gente? Tá ficando muito ruim. Então, gente, deixa nos comentários aí umas ideias pra eu fazer aqui dentro de casa. Pois, nessa situação de covid, a gente não pode estar saindo muito. Ainda mais aqui em São Paulo, que tá um caos total. E é isso. Eu vou ficando por aí. Se você curtiu o vídeo, vai deixando aquele like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. Valeu. Falou. É nóis. Tchau, tchau.